A grande reportagem desta semana é sobre aqueles que conseguiram ver o lado positivo da pandemia e que ainda tiraram partido do confinamento. Também acabamos por ter mais tempo para a nossa vida pessoal, para outros projetos que queiramos fazer. Portanto, eu acho que no fim do dia foi mesmo qualidade de vida. É a fase toda que nós passamos para termos aquele produto final de que gostamos tanto e acho que esse é um hobby que nós vamos de certeza continuar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia mudou a minha vida para melhor. Nós estávamos a sentir uma grande cidade de fugir à rotina do dia-a-dia e do trabalho e também criamos um hobby, criamos começar um hobby em que pudéssemos as mãos à obra e nos sentíssemos mais ativos. A vida não é só trabalho, não é só família, não é só lazer, não é só a parte cultural. Portanto, há um todo e tem de haver um equilíbrio. Nós falamos imenso. Todos os dias nós trocamos mensagens e telefonamos uma à outra. Nós temos uma relação muito próxima. E como gostamos muito de estar juntas, achámos, olha, mais uma coisa para falarmos, para trocarmos ideias. Acaba por ser aquela desculpa para passarmos mais tempo juntas. Claro que sim. Dois confinamentos e um ano e meio depois. A tendência é para relembrar o pior que esta pandemia nos trouxe. Esta reportagem é sobre pessoas que conseguiram ver o copo meio cheio. Março de 2020, mal a pandemia tinha começado. Joana e o namorado já pensavam em maneiras de dar a volta ao confinamento. Surgia a necessidade de comprarmos duas mesas de cabeceira para o nosso quarto. Pronto, não estávamos a encontrar nada que nos agradasse e nada que tivesse as medidas que nós queríamos. E então pensámos, olha, por que não sermos nós próprios a fazer? Encontrámos uma madeira reutilizada, aproveitámos-la, fizemos as mesas e sentimos-nos tão bem, gostámos tanto deste trabalho. E sentimos-nos tão realizados que continuámos então a fazer mais coisas, a consumir cada vez mais conteúdo, a informarmos cada vez mais. As primeiras peças tiveram tanto sucesso que depressa o casal começou a receber pedidos de família e amigos mais próximos. A primeira encomenda surgiu, lá está, para um membro da nossa família, também tinham uma necessidade específica e também queriam alguma coisa feita à medida que não estavam a encontrar em lado nenhum. Surgiu a oportunidade de nós começarmos a fazer tudo do início, ou seja, pensarmos o móvel, pensar como é que podíamos aproveitar o melhor do espaço, pensar, fazermos nós próprios o nosso desenho, fazermos o desenho à mão, fazermos o desenho em 3D e posteriormente passar do 3D para uma coisa real. Já fizemos tudo um pouco, já fizemos mesas de cabeceira, fizemos móveis para giradiscos, já fizemos uma mesa para a nossa sala de jantar. Teletrabalho durante o dia, merceneiros nas horas vagas. Joana e Cristiano encontraram na Madeira o escape à pandemia. E não foram os únicos, Paulo trabalha há vários anos na área dos recursos geológicos como engenheira de Minas. A paixão pela astrologia sempre esteve lá, só não havia tempo e esse a pandemia trouxe de sobra. Deu-me imensa coragem e deu-me imensa realização e imensa satisfação. Eu faço isto e preparo as sessões de meditação e isso dá-me uma satisfação e uma enorme serenidade. É uma alegria incrível. Eu não sinto que esteja a trabalhar, nem sinto que seja uma coisa que me custa. Depois de vários anos a estudar esta área, decidiu pôr o conhecimento que já tinha ao serviço dos outros e começou a orientar sessões de meditação. Começou primeiro com um grupo de pessoas amigas conhecidas, que começámos às quartas-feiras de manhã, antes de começar o nosso dia de trabalho, porque estávamos em teletrabalho, mas tínhamos os nossos horários a cumprir na mesma. E então comecei às quartas-feiras de manhã, só às quartas-feiras, a fazer as tais sessões regulares de meditação, que eram das sete às sete e meia, às sete e trinta e cinco. Mais recentemente e a partir de março, criei um outro dia de meditação. Apercebi-me que muitas vezes, ao domingo à noite, as pessoas, muitas pessoas dormiam mal. E, portanto, era aquela questão de acabava o fim de semana, segunda-feira dia de trabalho, e achei que era oportuno fazer uma meditação no domingo à noite. E a questão da hora de ser às dez da noite foi pensada também no sentido de muitas pessoas que têm filhos pequenos, a essa hora as crianças já estarem deitadas e terem esse espaço e esse bocadinho para si próprias e para aproveitarem e usufruírem dessa meditação. Uma ajuda preciosa para quem se viu de repente a ter de trabalhar entre quatro paredes sem poder sair de casa. Tentado a crescer, as pessoas têm-se mantido, têm gostado, estão a aderir. Tenho no programa pessoas que são da Madeira, tenho várias pessoas da Madeira, tenho pessoas que estão no Porto, tenho uma pessoa que está em Londres, tenho uma pessoa que está no Algarve. E, portanto, esta questão das tecnologias e do ser online parece que, por um lado, é uma dificuldade porque falta aquela questão presencial do contacto, da proximidade física, mas, por outro lado, abre os horizontes e permite chegar a muito mais gente. Um grupo já com mais de 30 pessoas e a crescer cada vez mais. O que eu vejo é que a grande maioria o que pretende é precisamente abrandar o ritmo, é precisamente encontrar maior serenidade, mais paz, diminuir os níveis de stress, de ansiedade, conectar-se consigo própria. O rendimento que nós temos no próprio trabalho é totalmente diferente. Muitas pessoas estão a gostar, estão a sentir que no dia da meditação se sentem mais serenas, o dia que flui de maneira diferente, corre melhor e que no domingo à noite dormem muito tranquilas. A meditação neste grupo é orientada por Paula, através de videoconferência, mas a verdade é que meditar pode fazê-lo em qualquer lado, sozinho ou acompanhado. A meditação, digamos que não tem um estereótipo de tempo, de local, a partir do momento em que a pessoa percebe que tem benefícios se fizer meditação, pode fazer meditação em grupo ou sozinha. Pode estar no metro, pode estar no autocarro, pode estar a caminhar e pode estar a meditar. A pessoa tem de fazer meditação ou deve fazer meditação quando sente e nos locais onde sente que está confortável e que é o local certo. Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast As Manas. O meu nome é Tânia e o meu é Cátia. Nós falámos entre as duas porque de facto gostávamos de ter um projeto nosso, mas não sabíamos muito bem o quê. E de facto na altura do confinamento eu estava em teletrabalho, nós morámos perto uma da outra, eu fiquei em teletrabalho, a minha irmã estava de licença e pensámos, olha, por que não agora? Por que não arriscarmos e fazermos alguma coisa? Tânia e Cátia, uma consultora de marketing digital, a outra veterinária. Percursos profissionais em nada ligados à rádio, mas não foi isso que as impediu de criar um podcast. Nós somos irmãs, mas somos pessoas diferentes e temos experiências diferentes e realidades um bocadinho diferentes também. Então achámos que isso seria muito interessante para as pessoas, mostrarmos o ponto de vista diferente de situações muito semelhantes. O podcast não tem um tema específico e por isso na escolha do nome optaram pela simplicidade. É o podcast As Manas, não foi assim tão fácil de chegar lá como possa parecer, mas foi aquilo que nós achámos que se identificaria mais connosco e com a temática jornalista que nós temos. Nós temos alguns pilares que são centrais, como as viagens, o minimalismo e o casamento e depois acabamos por ter coisas mais pontuais. Em tópicos que achamos que acabam de ser os mais relevantes, como o caso aqui do escritório das canetas, dos DVDs, dos CDs, dos blocos de notas. Mas também depende daquilo que tem no vosso escritório, nem toda a gente tem os mesmos itens. Exatamente. Nós temos alguns amigos que ouvem e que vão respondendo e dizem olha, gostei, sobretudo no início, nos primeiros episódios as pessoas iam muito. Normalmente nós fazemos um brainstorming, as duas, vamos tendo assim algumas ideias, o que é que gostávamos de falar, o que é que achamos que as pessoas também podem gostar mais de ouvir. Pronto, e depois quando temos os temas definidos, combinamos um fim de semana em que gravamos alguns episódios e pronto, e depois sentamos no computador e vamos gravando. As três histórias têm uma coisa em comum, todos ficaram em teletrabalho. O tempo que não perdemos em transportes, no trânsito, em deslocações, acabamos por rentabilizar para muitas outras coisas. Ou seja, acabamos por ser mais produtivos e depois também acabamos por ter mais tempo para a nossa vida pessoal, para outros projetos que queiramos fazer. Portanto, eu acho que no fim do dia foi mesmo qualidade de vida. E acho que esse é um hobby que nós vamos de certeza continuar. Tantas outras coisas que nós antes podíamos fazer e que depois com este confinamento e com este condicionamento e esta limitação da ação tivemos de deixar de fazer e tivemos de nos adaptar. Uma coisa é certa, se Portugal não tivesse entrado em confinamento, Tânia, Paula, Joana e Cristiano e tantos outros como eles não teriam abraçado novos projetos e dado um novo rumo à vida em tempo de pandemia. Obviamente eu não gostava de ficar em teletrabalho a 100% para sempre, mas ajuda muito também aqui a equilibrar várias coisas da nossa vida. E eu acho que veio potenciar, ou seja, foi uma janela que se abriu para termos este projeto. Acredito que agora, por exemplo, mesmo que voltando ao trabalho, a minha irmã, voltando ao trabalho dela, acredito que já é diferente. Já temos as bases, já tivemos esta experiência, já sabemos como é que é ter o podcast. Mas diria que para lançar foi muito importante termos estas condições. Passamos tempo juntos, obviamente, todo o tempo livre, a maior parte do tempo livre que nós temos é muito consumida para isto, mas é algo de que nós gostamos e que partilhamos este gosto. Portanto, é engraçado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia mudou a minha vida para melhor. Não tenho dúvida nenhuma. Fez-me descobrir capacidades que não tinha, fez-me perceber que posso ajudar outras pessoas, fez-me ter coragem para levar o meu projeto mais além e fez-me crescer imensamente e, portanto, eu não me posso queixar.